Estou de volta para a gravação de mais um dos 180 vídeos que eu prometi para você da saga da segunda fase de concursos para cartório. E hoje eu vou considerar que o examinador pediu para você estabelecer a diferença de direitos reais para direitos obrigacionais. E a melhor forma de você fazer isso é a partir das características dos direitos reais e dos direitos obrigacionais. Eu vou utilizar o livro aqui, Curso Didático de Direito Civil, do Eupídio Donizete e do Felipe Quintela para trazer pelo menos uma, duas, três, quatro, cinco, seis diferenças entre direitos reais e direitos obrigacionais. Então vai anotando aí, se liga. Moçada, se eu estiver falando de direitos reais, se liga, eles estabelecem, eles se estabelecem entre um sujeito determinado e toda a coletividade. A relação é entre um sujeito determinado e toda a coletividade. Mas se eu estiver falando de direito obrigacional, aí é diferente. Eles se estabelecem entre dois ou mais sujeitos determinados. Entre dois ou mais sujeitos determinados. Outra diferença. Se eu estiver falando de direitos reais, o objeto da relação jurídica é sempre um bem material suscetível de valoração. Se eu estiver falando de direito obrigacional, ele tem por objeto uma prestação. Ok? Ele tem por objeto uma prestação. Outra coisa. Se eu estiver falando de direitos reais, o caráter é duradouro. Se eu estiver falando de direito obrigacional, o caráter é transitório. Ok? Se ligou? Moçada, se eu estiver falando de direito real, eu falo em oponibilidade erga hominis desse direito. Já no direito obrigacional, a oponibilidade vai ser intrapartes ou interpartes. Beleza? Quinta distinção. Os direitos reais geram direitos de sequela. Ou seja, direito de perseguir a coisa, objeto do direito, se ela for subtraída do sujeito. Já os direitos obrigacionais não geram direito de sequela. Ok? E última distinção para nós fecharmos o vídeo. Se liga. Os direitos reais são enumerados por lei. Eles são números clausos. Não apenas a lei do 1.225. Você pode ter outros direitos reais fora do 1.225, é o que pelo menos boa parte da doutrina defende. Mas números clausos. No sentido de que tem que estar previsto na lei, não necessariamente o 1.225. Já os direitos obrigacionais possuem um rol aberto de direitos obrigacionais. Portanto, o rol é números apertos e não números clausos. Se ligou? Essa foi a sua dica para passar na segunda fase de concurso para cartório. A outra que eu vou dar é o seguinte. Se você quer saber o passo a passo para arrebentar na segunda fase de concurso para cartório. Se você quer saber o passo a passo, como eu disse em outros vídeos, que a Bruna utilizou para na primeira e segunda fase da vida dela tirar 9,25 e ficar entre os 10 primeiros na segunda fase do Ceará. Cara, eu indico o fórmula da segunda fase para você. Se você quer, assim como o Danilo, pegar estratégias e partir para o 9,5. O Danilo jogou 9,5 e ficou lá entre os 3 primeiros no concurso do Ceará. Cara, mas eu posso citar mais exemplos aí de segunda fase, do fórmula da segunda fase de concurso para cartório. O que falar, por exemplo, do Osvaldo, que fez a primeira e segunda fase. E eu lembro dele falando para mim, Paulo, eu não sei nem fazer uma peça. Você vai ensinar? Eu, cara, do começo até o fim. Fazer a abertura, fazer o fechamento, se preocupar ali com o meio, ver os provimentos, as resoluções. Resoluções. Enfim, moçada, são 10 peças práticas, são 10 dissertações, são 20 questões teóricas, análise dos provimentos, análise das resoluções, memorização da cabeça da escritura, memorização do fechamento. São mnemônicos, são aulas ao vivo que já estão gravadinhas para você acessar. Então, cara, quer fazer a diferença na segunda fase? Faça como o Danilo, faça como a Bruna, faça como o Osvaldo, faça como o José, Diego e eu poderia ficar enumerando aqui dezenas e dezenas de pessoas. Ok? Por hora, eu vou dar a minha dica transformacional para a gente fechar o vídeo. A dica de hoje é a seguinte, ó. Luiz Fernando Veríssimo Desconfio que a única pessoa livre, realmente livre, é a que não tem medo do ridículo. Aliás, como eu já disse em outros vídeos, quem tem medo do ridículo nunca vai viver o extraordinário. Anota essa! Quem tem medo do ridículo nunca vai viver o extraordinário. Beijo no coração! Se você gostou desse vídeo, aperta o botão do curtir e deixa um comentário para mim aqui embaixo. Tchau!